Se a noite vem e não estás Vem, 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 amor Volta, meu amor E depois diremos então os dois Que bom é saber perdoar, viver e amar Bendito sejas amor pela tua ternura Ao pé de ti tudo é cor, não há noite escura Se não te vejo Eu sinto mais vivo o desejo e fico infeliz Vem, 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 amor Volta, meu amor Diz-me enfim que tu não passes sem mim Eu quero sorrir e cantar, não quero mais jurar Tu não te vejo Eu sinto mais vivo o desejo e fico infeliz Vem, 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 amor Vem, vem, amor Volta, meu amor Diz-me enfim que tu não passes sem mim Eu quero sorrir e cantar, não quero mais jurar Eu quero sorrir e cantar, não quero mais jurar Diz-me enfim que tu não passes sem mim Obrigado.